Você já imaginou ver um homem com mais de 60 anos, um pouquinho mais, e o cara ser mais sarado do que muito garotão de 20 anos? Vamos conversar? Saravabit, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu estou não marombado igual esses homens que a gente vai ver aqui, mas tudo bem, obrigado por perguntar. Bom, esse aqui vai ser um vídeo estranho, onde eu vou tentar ver algumas imagens, e vai ser assim, vai pela curiosidade mesmo, sabe quando você vai no Google e você quer ver alguma coisa, que você fica colocando lá texto e vai aparecendo? É por aí. Mas por que isso? Eu vi uma matéria falando de um senhor com mais de 60 anos, ele é conhecido como vovô maromba, mostrando que o cara tem um shape, tem um corpo de dar inveja em qualquer garotão. Então tá, vamos falar o que tem que falar. Primeiro, não existe idade, não existe limitação para uma pessoa que tem força de vontade. Pera aí, que eu também não sou besta. Quando eu falo que não existe limitação, claro que limitação existe. Existem vários fatores que podem fazer com que você não consiga alcançar certos objetivos. Mas você tem que encontrar uma forma, você tem que encontrar um jeito de driblar aquilo que te impede. Além disso tudo, né, eu tô falando de vida ocupada, problemas com família, trabalhos ausitivos, falta de tempo. Isso a gente até dá um jeito. Agora uma coisa que é muito complicada é lutar contra a idade. Porque a gente sabe que com o passar dos anos tudo cai. As coisas capengam, as coisas caem. Mas aí você vai querer ficar caído? Não. Você vai, né, querer fazer uma força para as coisas levantarem um pouco. Eu não tô falando disso que você tá pensando. Se bem que isso também. Eu tô falando de corpo. Eu sei que muita gente pensa, ai, como você é superficial de falar de corpo. Mas existem dois fatores aqui. Primeiro é da saúde. Você não precisa ter um corpo maravilhoso para ser saudável. Mas o fato de você se cuidar, de você fazer exercícios físicos, ajuda. E ajuda muito para uma vida um pouco mais saudável. E além disso, não tem coisa mais gostosa do que você se gostar. Do que você se olhar no espelho e estar satisfeito com aquilo que você vê. Eu, como eu já sou um senhorzinho, eu já tô naquela fase que eu tô pouco me lixando porque o outro pensa de mim. Porém, eu penso demais do que eu penso sobre mim. Eu gosto de me sentir bem. Eu nunca tô 100%, eu nunca tô perfeito do jeito que eu quero. Aliás, perfeição não existe. Mas eu acho que esse estímulo de correr atrás, de ir atrás do prejuízo, me faz bem. Eu gosto de me desafiar. Se bem que eu acho que eu sou o meu pior inimigo. Eu compito contra mim mesmo. Isso é difícil? É, mas é uma coisa que eu tô tentando aprender a me desvencilhar um pouco. Pelo menos eu sei desse problema. Quer dizer, olha eu falando de outra coisa. O que eu tô querendo te dizer é que eu gosto de me cuidar. Eu sei que às vezes eu passo dos limites, mas eu gosto de prestar atenção na pessoa que eu me torno não apenas fisicamente, mas intelectualmente. Só que o vídeo aqui é pra gente falar dos vovôs maroma. Porque eu tô quase chegando lá. Tô quase chegando lá na fase do vovô, né? Maromba ainda tô muito, muito longe. Nossa, eu tô a léguas de distância. Mas eu chego lá. Então tá, ó. Isso aqui foi uma matéria pra variar da UOL. O UOL me contrata. Que fala, Vovô Maromba fatura dois mil reais por presença VIP e ganha cantadas na internet. Poxa, que legal. Que legal. Bem merecido. Porque um cara que tem um shape como esse, pelo amor de Deus, né? Merece muito mais que dois mil. Merece vinte mil. Porque olha o shape desse cara. Esse cara tem sessenta anos. O nome dele é Carlos Suassuna. Tá aí pra você ver, né? Ele é conhecido como vovô Maromba. E depois que ele mostrou a sua forma física e o corpo definido, ele tem aproveitado a fama. E tem mesmo, né? Tá todo mundo falando do vovô. Até eu tô aqui. Até a gente tá conversando sobre ele. Que estímulo. Eu gosto de gente que de certa forma te desafia a ser um ser humano melhor. Bem interessante. Mas, aqui só tá falando que ele recebe cantadas nas redes sociais. E por incrível que pareça mesmo sendo casado, ele recebe cantadas de homens e de mulheres. Ele viralizou depois de levantar mais de vinte tijolos tijolos para malhar os bíceps. E não pensava fazer tanto sucesso. Ele treina intensamente todos os dias e além de tudo faz dieta. Olha o que ele fala. Se você vai treinar no músculo pequeno, você pega a carga pequena. Mas se você vai treinar músculos grandes, pega a carga grande. Tanto quanto óbvio, né? Enfim, vamos tentar achar o vovô Maromba? Olha aí, ó. O Instagram dele. Caramba, ele já tem... Nossa! Ele tem quase um milhão de seguidores. Eita, sumiu por quê? Sumiu a quantidade de seguidores, mas estava aqui. Você viu. Aí desapareceu. Olha o Instagram me boicotando. É, gente, pra caramba, né? Aí aqui tem o Instagram dele. Parece um Instagram muito legal. Olha o shape do cara. Vamos ver. Caramba, o cara tem... Eu estava falando dos tijolos. Aqui, tijolo, tijolo. Achei. Vamos ver. Eita, bate no peito. Nossa, será? 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 Olha isso. Caramba. Ah, sério, né? Caramba. Olha o corpo do cara. Vamos ver aqui. Ele tem um corpo legal. E eu, sinceramente, eu não estou muito longe de chegar nos 60 anos, não. Estou bem perto, viu? Ai, caramba. Vai cair o teto. Olha como esse cara treina. A brincadeira. Sua aposentadoria foi negada. O motivo. Olha isso. O cara é mais ativo do que muito garotão. Gente, olha esse vovô. Bens a Deus, viu? Faz muito bem. Tem corpo bonito. Cadê ele? Cadê ele? Aproveitando a vida, fazendo... Isso aí é publicidade. O que é isso? Publicidade de papel higiênico? É isso mesmo? O que é isso? É papel higiênico isso aí? Não, não é. Gente, é creatina. Eu estou ficando doido. Imagina, ele deve estar fazendo propaganda de creatina, porque creatina é bom para músculo, né? Vamos ver outras coisas. Vamos ver outras coisas. Tem ele de Papai Noel. Olha o Papai Noel. Olha os músculos do abdômen. Não, não é creatina. É glutamina. Você viu os músculos do abdômen do cara. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Puxando um carro popular. Quem consegue fazer isso? Um cara de 60 anos. Merece. Merece reconhecimento, sim. Merece, porque é muito legal você ver que... Está vendo que eu falo que não tem limite que te impeça de conseguir o que você quer quando você coloca esforço? Isso aqui é uma imagem de superação, uma imagem de capacidade, uma imagem de você acreditar no seu potencial. Então, Carlos, parabéns, viu? você... Nossa! Olha, fiquei com minha inveja, mas inveja positiva, tá? Enfim, mas lembra no começo do vídeo que, olha, tem muita coisa. Eu vou deixar o Instagram do vovô Maromba para você ir na barra de descrição, mas olha aí, ó. Está vendo? Tem um monte de imagem dele. Enfim, enquanto você vai vendo aí um pouquinho, lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente ia ver alguns homens, assim, que conseguiram se sobressair apesar da idade um tanto quanto avançada? Vamos dar uma olhada, então? Olha aqui, ó. Homens mais velhos musculosos. Olha, olha, esse cara... Eu não consigo dar zoom, mas olha esse primeiro aí levantando as pernas para o alto. Olha o abdômen. Olha o abdômen do cara de 1966. 1966. Caramba, olha esse ó... Meu avô que é de 70 anos. Ah, você está brincando, né? Mas aí eu fico pensando, isso aqui não pode ser natural. Esse cara, claro que malha muito, mas alguns deles, com certeza, aqui, usam aquelas substâncias para ficar um pouco mais musculoso, né? Alguns não. Você percebe que alguns são bem naturais. olha esse vovó aí da... Não é cueca? Dos shorts vermelhos. Caramba! Olha os movimentos. O cara é melhor. Nossa! Aí, olha esse aqui. Olha esse homem da camisetinha azul clara. Olha o tamanho do peito do cara. Olha o braço. Você está me zoando, né? Olha isso. Chest workout. Olha o tamanho do braço. Para, né? É para mesmo. Gente, esse aqui tem 50 anos, nada de mais. O dia que eu chegar a ter um corpo desse, aí eu... 103 anos de idade. Aqui já... Peraí que a gente tem que fazer aqui uma pausa. Olha essa mulher. Olha essa mulher. 103 anos de idade não pode ser. Isso... Não pode ser. Mas enfim, já que a gente parou para falar de mulher, você sabe que eu fiz um vídeo falando da vovó marombeira? Eu não lembro o nome do título, mas é de uma vovó que é marombeira. Eu não acho que ela seja vovó. Ou seja, uma senhora que é marombeira. Dita senhora, né? Porque assim, é a mulher madura. Vamos chamar assim de mulher madura. A mulher é gostosa, mas assim, que eu falo gostosa, é assim, ela tem um corpo que é fenomenal, que é uma coisa incrível. O vídeo está aí na tela. Se você não conseguir clicar, eu vou deixar na barra de descrição. Dá uma olhada nesse vídeo. A mulher tem um corpo. A mulher é linda, mas é linda. É assim, é de cair o queixo. Então, é mais uma prova de que a idade não pode te parar. Além disso, eu fiz alguns vídeos falando também de pessoas com 50 anos, falando que mulheres de 50 é o novo 30. Eu não lembro. Tem muito vídeo nesse canal, tem mais de mil vídeos. Faz uma maratona que você vai se surpreender com a quantidade de vídeos bons, de papos, bem legais, que a gente tem aqui, tá? Se você não está assistindo, se você não viu, você perdeu muita coisa boa. Faz uma maratona. Eu vou deixar alguns vídeos que eu ia encontrar na descrição, mas faz isso porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aí eu falo o seguinte, a grande maioria das pessoas que me assistem são pessoas com mais de 30 anos, de 30 a 60 anos de idade. Então, para você que já está nos seus 40, 50, 60, o que eu te digo aqui é que não existe nada que possa te impedir de ser um ser humano melhor. Você não precisa ser marombeiro, você não precisa ser saradíssimo, saradíssima. Você pode ser o que você quiser, tendo saúde. E estímulo, força de vontade só depende de você. Agora, se você é uma pessoa mais jovenzinha, nos seus 20, 30 anos, isso também serve como estímulo para você já pensar que você pode chegar a ser uma pessoa mais madura, vai precisar ainda de algumas boas décadas, com muita sabedoria, com muita vontade de ser um ser humano melhor. Então, já começa a partir de agora a praticar o seu exercício, cuidar da sua aparência física, cuidar da sua saúde, porque sempre dá tempo, né? Vamos voltar, vai. Vamos mostrar mais aqui homens sarados. Vamos ver. Homens sarados de... Aqui não vi nada, não vi o primeiro de sarado, mas o outro aqui está de Thai. Então, enfim, olha o abdômen, olha o abdômen, olha o abdômen desse cara. Você está me zoando, você está me zoando. Olha o corpo. Chora no corpo, né? Chora no corpo. Enfim, aqui tem esse cara que é jovenzinho, né? Mas, enfim, tem uns caras que, olha, vamos ver se eu acho mais coisas. Ai, que calor. Olha essa matéria, 51 sarados, veja o famoso que exibe o tanquinho após os 50. Aí tem umas pessoas saradíssimas que eu não conheço, já Red, Leto, não tenho a menor ideia quem é, mas ele completou 50 anos. Márcio Garcia, eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse queridão. É um cara queridíssimo. Gente, que cara queridíssimo. Eu trabalhei com ele num programa chamado Captive, que foi traduzido como Sem Saída. Um cara show em todos os sentidos. Olha o corpo do cara. Olha o corpo. Ó, Márcio. Caramba, você fica melhor com o passar do tempo? Porque você já era bonitão na época que eu te conheci. Agora, olha isso aqui. Faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, né? Que pena. Fábio Assunção. Olha o tamanho do braço do cara. Olha as veias. Caramba. o Mark Wahlberg. Eu conheço ele como Mark Mark. Aqui, ó. Tá vendo? Até o nome Mark Mark. Olha o corpo desse cara. Para, meu. Para. Olha isso. Pera aí. Vamos ver. Tem ele malhando aqui? Tem. Tem ele malhando. Olha o abdômen do cara. Olha o peito. Caramba. Eu chego lá, viu? O Jackman. Esse cara não tem não tem o que falar, né? Não tem o que falar. O que mais? Carlos Casagrande. Esse cara tem mais de 50? Ele tem 53. Olha que cara bonitão. Olha isso. Vamos para o Pinterest. Conheça 10 homens cinquentões com corpos esculturais. Aqui, ó. Site de curiosidades.com. Conheça 10 homens cinquentões com corpos esculturais. Olha. Sério. Sério, mano. Pera aí. Eu não consigo dar zoom. Mas você consegue ver aí, né? Aqui tem toda uma matéria falando deles. Olha o corpo. Olha o corpo do Anthony. O primeiro era o Shane. O Anthony. O Gianluca. Olha esse Ron Jack. Olha o tamanho do braço. Olha esse cara. De Xun Wang. 80 anos. Olha o corpo do cara. Aí, ó. Tudo isso começou por causa desse negócio do vovô maromba, né? Eu chego lá. Eu não estou treinando do jeito que deveria, tá? Eu estou bem mequetrefe. Mas assim, eu treino. Eu vou pelo menos 3 vezes por semana para a academia para puxar ferro. Eu estou precisando dar mais uma manutenção no cardio. Porque eu estou comendo muita porcaria. Como eu estou no período pré-férias, eu já estou me preparando para comer tudo que eu quero quando eu estiver de férias. Mas enfim, a gente tem que se motivar a ser uma pessoa melhor, mas também tem que prestar atenção no que come. Para você ter um corpo saudável, você tem que malhar, você tem que fazer exercício físico, puxar ferro, mas também tem que fazer dieta, comer a coisa correta. Então, presta atenção, Emerson. Enfim, quero saber de você. Você se cuida? Você tem uma saúde legal? Você presta atenção nessas coisas? Você acha que é futilidade a gente pensar na nossa aparência física? Ou isso é um mal necessário? Eu diria um bem necessário, mas eu quero saber de você. O que você acha disso? Escreve nos comentários, porque a gente sempre cresce muito com esse fórum de discussão. Essa troca só faz bem para quem participa desse grupo de amigos, tá? Se você gostou do vídeo, você já sabe como avaliar. super fácil e fazendo isso, talvez essa plataforma divulgue o vídeo para mais pessoas. Então, me ajuda, por favor? Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. 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 Tchau.